Música Para de mentir pra você mesmo Seu amor pra mim não é segredo Nem adianta distanciar Isso não vai mudar Parou Fica ainda, morre de ciúme Faz a fé, só que não assume Insiste em enganar Seus anos Me entregam Mesmo sem você querer E ainda Resisto E vivo dentro de você Você é médica Não diz que tem luz Não quer mais soltar Você é médica Não sente mais saudades Deixou de me amar Você é médica Quando se fala Puxa mesmo Que é mesmo Céu Mas você não me convenceu Eu sei que o seu amor Sou eu Música 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 Seus olhos entregam, mesmo se você querem E ainda existe, vivo dentro de você Você mente, como disse, tá junto, não quer mais sentar Você mente, que eu senti mais saudades, desde que eu te amo Você mente, quando fala por mim, que me esqueceu Mas você me convenceu, e sei que seu amor sou eu Você mente, como disse, tá junto, não quer mais voltar Você mente, que eu senti mais saudades, desde que eu te amo Você mente, quando fala por mim, que me esqueceu Mas você não me convenceu, e sei que seu amor sou eu Mas você não me convenceu, e sei que seu amor sou eu Mas você não me convenceu, e sei que seu amor sou eu Mas você não me convenceu, e sei que seu amor sou eu